E aí, sobrinhos. Beleza? Bom dia, boa tarde a noite. Tomei aqui com o jogo aqui do Bomber Crew. Jogo novo que eu pretendo trazer alguma jogatinha nisso aqui pro canal, cara. Fiz a missão de treinamento, ela é meio chatinha, então já pulei isso daqui pra vocês. Vocês do cara me perderam tempo. Deixa eu continuar aqui. Tá, todos aqui retornou, ninguém morreu. Missão de treinamento, então não tem porquê ninguém morrer, né? Vamos lá. O jogo não tem em português, tá? Infelizmente ainda não. Quem sabe, mais pra frente. Beleza. Só não conferir daqui. Ele só tem esse sonzinho chato aqui, mas vambora. Vamos recrutar alguém aqui. Vai fazer bem pra gente recrutar mais uma pessoa. Tá, a gente aqui pode escolher se a gente pode um mecânico, 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 atirador e atirador. Eu vou escolher mais um atirador. Deixa eu ver isso daqui. Velocidade 100%. E isso daqui. É tudo a mesma coisa. Vou recrutar esse. Essa mulher, se é mulher ou é homem, não sei quem é. A gente precisa de um mecânico agora. Um bombardeio mecânico. Ah, mecânico eu vou escolher... Esse tiozinho aqui. Ele é rápido também. Agora eu preciso de um bombardeio. Escurei esse tiozinho aqui, roivinho. Que a gente já tem um moreno, um branco e agora um roivinho. Beleza. Recrutamos as pessoas que a gente precisa. Depois eu vou fazer mais um ou dois atiradores. Porque a gente tem um que ficar na porta de cima. Na ponta de cima e outro atrás. Agora vamos aqui o gear. Vamos ver agora o que a gente vai fazer. Tá. Tá, aqui a gente pode dar um upglades nas habilidades dele. Ele perde um pouco de velocidade, mas ganha um pouco de defesa. E... Mais resistência ao frio. Sobrevive. Mais 3 de sobrevivência. Daqui eu não sei o que que é. Vamos dar um upglades aqui. Agora vamos para o outro. E agora esse outro aqui. A gente tem dinheirinho ali. A gente tem que tomar cuidado do nosso dinheirinho. Para a gente não perder. E não acabar ficando sem nada. Tá. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Agora a gente vai para o Aircraft. Seria um tipo um... Melhoria da nave. Liver. Pintura. Deixa eu ver. Se aqui é a nossa pintura. Oh, gostei dessa corzinha aqui. Estalar ela. Que é mais chamativa. Aqui a gente pode ser a clássica. Oh, essa. Eu deixei essa aqui. Agora vamos para... Nariz, tá. Arte do nariz. A gente vai escolher... A gente vai escolher... Aí. Nosear de psicarar o nariz. Não aqui. Deixa eu ver. O que a gente vai escolher aqui. Aqui custam essas moedinhas que eu não tenho. Provavelmente tem que ser compradas. Vou colocar essa curva aqui. Que é de graça mesmo. Essa aqui... Já coloquei. Motor. Motor. Essa parte aqui. Também. Vou colocar um foguinho aqui. Aproveitar que é de graça. Deixar ela bem bonitinha. Aqui são as asas. Vamos customizar isso aqui. Vamos escolher uma corzinha aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui pode ser as customizações. Eu não quero mexer com isso agora. Para a gente ficar perdendo tempo aqui no vídeo com... Tá. Essa escura aqui ou essa branca. Vou colocar essa branca aqui mesmo. Agora vamos voltar para aqui. Vamos para o Bigel Free. Bigel Free. Que é a escola aqui. Beleza. Aqui são os inimigos que eu posso escolher. Daqui eu ganho 3 mil. Daqui eu ganho 4 mil. Vamos lá para a campanha. Mapa do campanha. Vamos escolher o mapa. E vamos começar a missão. Aqui é um trajeto de treinamento de bomba. Você navegará com o piloto. Seguindo a rota. Beleza. Já comprei os dois atiradores. A gente tem o mecânico. A gente vai mandar o... Ligar o motor. Aqui ó. Novo curso eu piloto. Beleza. Vamos para o ar. Ah tá. A gente tem que ficar aqui esperto com isso daqui. Beleza. Tá balançando. Vamos ligar o motorzinho aqui. Ligar... Pela planar certinho. Tutorial travado. Beleza. Selecione a bomba. Aqui o cara de bomba. Tá. Vamos colocar ele já para... Colocar ele aqui embaixo. Pronto. Ele já virou o atirador ali da frente. Beleza. Agora o que a gente faz? Agora o navegador. Ele tá de boa. Ele tá certo o lugar dele. Doante falando aqui. A navegação. Meio que... Seguir o curso. Ok. Vamos ver. Selecionar o cara aqui. Ele olha para baixo. Tá vendo? Aqui é a mira do chão. Vamos ficar aqui bem de boa. Deixa eu só ver. Onde é que tá? Deixa eu selecionar o alvo aqui, tá? Achei. Beleza. Já marquei o alvo. A gente tá indo atrás dele. A gente achou ele no radar. Então... Bora atrás dele. Aqui é simples, tá? Apertar o espaço. Para quem não sabe isso aqui. Eu também não sei jogar muito, mas... Aqui é o nosso mapa. O cara vem aqui e vai bombardear o cara. Então vamos lá que eu quero só chegar no cara. Daqui a pouco no mapa vai mostrar. Esperar o... O cara da bomba ele tá só. Tá só campeirando aqui. Tá só de boa. Deixa ele aqui. Não vou ficar mexendo não. Deixa eu tirar a seleção. Daqui a pouco a gente chega lá. Bomber run. Tá. Aqui, ó. Achei um alvo ali. Vou marcar. Ele tá se movendo, ó. Ele ali. Achei. Beleza. Achamos o alvo ali, ó. Demorou, mas apareceu. Daqui a pouco a gente vai passar ali. A gente tem que soltar uma bomba lá. A gente tá chegando é o quê? Será que é um submarino? Será que é um submarino isso aqui? É só uma mira pra gente soltar uma bombinha ali e ficar tranquilão. Se a gente vai perto aqui, eu solto a mira e a gente mira lá. Beleza. A gente já tá bem perto. Vamos abrir as portas. Selecionar tudo. Ó. Beleza. Vamos mirar de novo ali. Que a gente passou do alvo. Parece que a gente errou. Eu tirei muito antes. Vou tentar acertar agora na mira. Esse PC a gente falhou. Sacanagem. Como assim? Tá rumo lá de novo? A gente chegar lá. Daqui a pouco a gente chegar lá e ficou mais fácil. Agora tem que ficar mais ligeiro com isso daí, senão eu perco. O jogo é levinho, tá? Roda em qualquer PC, então não venha com desculpa que não roda. Daqui a pouco a gente libera todas as bombas de novo e acerta aquilo ali. A gente não pode errar não. Errar prejuízo pra gente. Eu vou mirar quando na hora que eu já apareci a mira lá no negócio. Eu fui na ideia do negocinho ali de... Selecionar todas as bombas. Vamos esperar. Chegamos. Acertei. Agora acertei. Beleza. Fuzilamos ali. Acho que era um treinamento só de bomba. Ah, ele tá procurando. Ele reportou atividades na costa. Onde é que está? Tá rumo, espero ele achar aqui. Tá falando pra gente fotografar a base. Aqui, achamos aqui o cara já. Ali. Beleza, mudamos o curso. Ali, ó. Achamos o lugar pra fotografar. A gente só volta pra mira aqui. A gente tem que ficar de olho aqui no mapa aqui. Pra gente conseguir fotografar. Sobe aqui. Tá. A gente tá chegando. Ali a gente... Passou direto? Sério que a gente passou direto? Ô tio. Passou direto, meu irmão. Ali, ó. Você vai soltar a tua bomba? Não vai soltar a bomba. Ó. Ó, tá. Ó, tá chegando. Ó, ó que sacanagem. Eu cliquei, hein, velho. Estão de baça, olha comigo. Vou voltar lá. Pronto. Acho que eu tenho que ligar aqui na hora que eu passar lá. Ó, tá de zoa comigo esse negócio, na moral. Aqui, ó. Vamos ver na hora que a gente vai passar certo agora. Conseguimos. É sério que não foi? Tá de zoa comigo, né? Ai, ai, ai. Isso é chato. Ali é a localização, a gente vai tentar mais uma vez. Mais uma vez não, né? Vai ter que ficar tentando aqui até conseguir. A gente tá chegando no local? Cadê? Ah, retornar pra base. A gente conseguiu tirar foto. A gente tá só retornando pra base. Vamos lá. Retornar pra base pra gente ficar bem tranquilo. A gente conseguiu um XPzinho ali, ó. 1250. É pra gente dar uns upgrade aqui no pessoal. Quando a gente dar upgrade ali, a gente fica melhor. Daqui a pouco a gente pode ir aqui de gente. Aumentar nosso negocinho aqui. De navegação, né? Vou marcar o curso, tá? Vou marcar o curso. Pronto. Marquei. Ali é a nossa base onde a gente vai... Colocar nossa querida... Nosso Bomber Crew. Eu queria, na moral, colocar esse nome meu. Eu vou ver se mais pra frente dá pra fazer isso. Não sei. Não faço a mínima ideia. Aqui. Ajustando a cabeça. Beleza. A cabeça do avião que é aqui. Hidráulica. Ih, hidráulica foi bloqueada. Ah, caraca. Calma aí. Pronto. Vai, filho. Deu ruim. Cadê o mecânico? O mecânico. A gente tem dois mecânicos. A gente não consegue pousar porque eu... Dei uma quebradinha aqui. O pessoal tá tudo travado, ó. Tá arrumando aqui. Vamos ver se esse cara vai fazer alguma coisa aqui ou vai se enrolar. Ó, tá tudo travado. A gente não consegue nem andar porque tudo quebrou aqui. Ó, irmão. Não tem maneira pra ele consertar. Fica lá então. Onde você tava. Espera esse cara arrumar aqui esse lerdo. Tá, o cara arrumou. Agora a gente tá de boa. Tinha travado as portas. Pronto. O cara reparou. Vamos voltar pra casa. Cadê? 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 Tem um negocinho aqui. Que negócio é esse daqui? Tá, vamos pra gente vir aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó. A gente pode aqui dar uma aceleradinha, tá, gente? E aqui a gente pode ser normal, igual a maioria dos jogos que a gente vê. Vamos ver se vai dar mais um problema. Tá entrando na... Perto do lugar. Daqui a pouco ele chega. Estamos chegando já, pousando aqui, já. Ué. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa. Ah, gaso de combustível. Ô, caraca, viu? Agora deu louco no combustível aqui. Vamos ver o louco no combustível. Aí, filho, conserta aí. Ah, mano. E agora pra onde é que a gente vai? Deixa eu ver. A gente tá indo pra lugar nenhum agora. Ó, eu tô mandando o cara reparar. Ele não quer reparar, ó. Onde é que é o problema? Deixa eu ver esse cara aqui. Ah, achei aqui, ó. Beleza. Deixa eu ver se é que esse cara vai consertar. Ah, aqui é a gasolina. A gente tá muito alto, ó. Pronto. Caraca, a gente tá sem gasolina. No tanque 1 e no tanque 2. Será que a gente diminuiu um pouquinho? Aí, consegui. Pronto, consegui dividir. Será que ele consegue, ó. Agora é só fazer a manutenção. Aí, filho. Tem um cara aqui tentando Controlar. Ah, eu dividi a gasolina, pô. Acho que eu vou sair. Ó, aí não vai. Caraca. O que é que tem que fazer aqui? Dividindo os dois tanques, ó. Cadê o outro mecânico? Onde é que ele tá? Véi, cadê o outro mecânico, mano? Eu tenho um mecânico, velho. Cadê o outro? Onde foi parar o outro? Aqui, ó. Olha lá. Tá, parece que a gasolina tá acabando. Ih, vai acabar a gasolina, hein? Três minutos. A gasolina vai acabar. Tô tentando voltar pra base. Só que os caras não querem Obrir isso de nós. Olha lá. É o eu que não sei jogar. Na verdade, eu não sei jogar muito isso aqui, né? Na moral, vou jogar toda a gasolina no tanque só pra ver se... Ver se esse cara tá mais jeito. Felizmente, nossa nave foi destruída, né? Que eu não consegui voltar. Todo mundo retornou, né? Mesmo que o avião quebrado, todo mundo retornou. O avião explodiu. Mas tudo bem. Faz parte. Talvez não era pra voltar mesmo. Talvez agora eles vão dar um novo pra gente. Porque eu tentei de tudo pra ele arrumar, ele não consertou. Mas tudo bem. Então eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se for novo. A gente tem vídeo todos os dias. Aquele beijo, aquele abraço. E fui. E fui.